Olá para você que acompanha a programação da TV Unesp. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara realiza de 27 a 31 de julho o 15º Simpósio de Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia. Quem explica para a gente mais sobre esse evento é a coordenadora do programa de pós-graduação, a professora Maria José Mendes Giannini. Nós temos um convite a fazer a toda a comunidade e tanto a comunidade Unesp como a comunidade do Estado de São Paulo e do Brasil, pois nós estamos comemorando 20 anos do reconhecimento do nosso programa na CAPES. Esse reconhecimento ocorreu em 2020 e de lá para cá esse programa teve uma ascensão muito grande, tanto que hoje é um programa com conceito 7. E nós, justamente para comemorarmos esses 20 anos, estamos realizando o 15º Simpósio de Biociências e Biotecnologia Aplicada à Farmácia, para que possamos dar à comunidade um exemplo de quanto nós temos trabalhado em relação à pesquisa e à formação de recursos humanos nesta área. O nosso programa, ele sofreu desde 2000 modificações, tanto que ele era chamado análises clínicas, e depois é que passou a ser chamado, então, Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia. Justamente por quê? Por causa das linhas de pesquisa em que foram incluídas novas linhas, pessoas novas seguindo a evolução da ciência, e nós temos hoje, inclusive, a área de biofármacos e o desenvolvimento de produtos, para que nós possamos aí oferecer à sociedade esse produto, produtos que, além da formação de recursos humanos, também avançam para a ciência. Esse evento é um evento internacional, nós temos 12 pesquisadores internacionais de diferentes países, de Austrália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, nós temos seis, Portugal, dois, Itália, Argentina, e do Brasil são sete convidados, nas mais diferentes linhas e áreas, desde biotecnologia, microbiologia, micologia, parasitologia, virologia, imunologia, área de vacinas e, principalmente, voltado também à pesquisa em câncer. Além disso, nós teremos, no encerramento, a fala da professora Sílvia Bucherres, que é a atual coordenadora de área da CAPES, da área de farmácia, e ela, então, muito gentilmente, também abrilhantará o nosso simpósio e a comemoração dos 20 anos. Então, para nós, é um imenso prazer convidar a todos para que possam assistir este evento. Eu destaco também que nós teremos, na abertura, um professor da Austrália falando sobre COVID. Então, além, né, de toda essa área que nós já citamos, também teremos uma discussão sobre a pandemia. E, principalmente, os fármacos que estão aí em desenvolvimento e que estão aí à procura no mundo inteiro, para que nós possamos minimizar, então, o efeito dessa pandemia no mundo inteiro. Então, é esse o convite que eu tenho a fazer a vocês. E nós preparamos, de uma maneira muito cuidadosa, esse programa. Eu só tenho a agradecer, principalmente, à professora Cristiane, que, sem ela, eu, sinceramente, não teria conseguido organizar esse evento. Esse evento era para ser na forma presencial, mas, devido à pandemia, nós resolvemos, em cima da hora, meio em cima da hora, oferecer na forma, então, virtual. Porque achamos que não podemos passar em branco esse momento. É um momento importante do nosso programa. Eu acho que, com isso, nós mostramos, também, ao Brasil, mostramos à nossa comunidade a importância da ciência e a formação de recursos humanos neste país. Então, muito obrigado a vocês e contamos com todos. e a presença de vocês fará, do programa, fará deste evento, o sucesso que nós esperamos. Muito obrigado.